Oi gente, esse é o lagostinho. O lagostinho geralmente é desse tamanho, entendeu? Ó, é uma lagosta metida besta. Eu comprei essa quantidade aqui que vocês estão vendo, esse daqui eu limpei, essa quantidade que vocês estão vendo aqui, eu comprei no mercado, tá fresquinho, paguei 3 reais e pouco, o quilo tava 4 e pouco, eu paguei 3 reais e pouco. Olha só como é que ele é fácil de limpar, você corta ele aqui ao meio, ó, corta ele ao meio, abre, ó. Ó, e você tira essa parte, essa linhazinha suja que tem aqui, tá vendo? Ó, essa linha aqui, aí você vai... Passe na água, ó, ele fica limpinho. Eu vou fazer assim, porque ele é muito, ele fica bem molinho, tá? Ele é bem, aliás, ele é bem molinho. Aí você tempera com limão, porque eu vou fazer ao forno, eu não vou tirar ele da casca, eu vou deixar ele na casca pra fazer ao forno. Então, eu vou temperar ele com limão, vou temperar com sal, não boto nada de alho e jogo um azeite por cima e levo ao forno. Até dourar um pouquinho. É dessa forma que eu faço, tá vendo, ó. Você pode também, tipo, quebrar aqui. Tá vendo? E... E limpar por aqui por baixo. Aí você pega aqui e tira a linha. Muito prático. Ó, muito prático. Gente, isso aqui é uma delícia. Tá vendo, gente? É dessa forma que eu faço. Tá? Então, vamos ver daqui a pouquinho. Meninas, conforme eu falei, eu coloquei pimenta do reino, também que eu trituro em cima. E adicionei sal. E adicionei sal. Então, por isso que eu coloco no forno alto. É o tempo, ele é rápido. Ele é até menos do que 20 minutos, talvez. Mas é só o tempo de dar uma douradinha rapidinho e pronto. Eu coloco folha de papel manteiga nos refratários, exatamente pra eu não ter trabalho de ter que ficar lavando esses refratários. Mas ele sai limpinho, eu só passo uma esponja normal e pronto. Não preciso ficar... a coisa não queima em cima, entendeu? Se você quiser alguma informação a respeito, mais alguma informação, é só colocar no comentário embaixo, me perguntando, que eu te respondo. O lagostinho, gente, olha como é que fica. Fica dessa forma, tá vendo? Olha só, que delicinha. Vou mostrar pra vocês como é que a gente pode comer, tá vendo? Olha só, vou tirar umzinho aqui. Ó. Uma delicinha, ó. Eu botei um azeitinho. Ó, foi o forno, uma delícia. Delícia, gente. Ó. Vocês vão adorar. Tchau. Se não estiver inscrito no meu canal, se inscreve aí pra me ajudar. E se gostou desse vídeo, dê um likezinho aí pra me ajudar, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.